Então, eu aconselho a todos que tenham vontade de montar seu próprio negócio, não tenha medo. Dinheiro é difícil de ter, você tem que ter coragem, o dinheiro vai acontecendo. Então, assim, gostaria muito que todo mundo pudesse ser patrão, para entender como é que funciona a cabeça de um patrão, você orientar seus funcionários, ouvir eles, porque eles viram um irmão seu, um filho seu, no dia a dia. Então, em Itatiaia, nós temos hoje várias indústrias, já se instalaram as três indústrias agora, que é fabricação de material PET, Jussaí, está sendo fabricado em Penedo, são duas empresas bacanas, que estão empregando mais de 100 pessoas, essas duas empresas. E tem as empresas que nós sabemos, que é a Casgan, Jaguar, P&G. Mas aí você vai, na Rua das Velhas em Penedo, ela emprega mais do que uma Ibrama, entendeu? Ibrama tem cento e poucos funcionários, só na Rua das Velhas ele emprega mais de 300 pessoas. A importância é do turismo no nosso município. Isso é uma coisa que eu vou, no próximo mandato, nós vamos bater firme, trabalhar forte, fazer Maromba, Maringá, Penedo, Parque Nacional, investir no turismo para empregar mais gente e trazer arrecadação para o nosso município.